Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite o Forte de Santiago de Eltão, um local cheio de história. O Forte de Santiago de Eltão, perto de Setúbal, é um local cheio de história. No seu início, em 1390, era uma torre vigia, mandada construir pelo rei D. João I. Já no século XX, depois de ter sido prisão e casa de férias da família real, o Forte foi oferecido à rainha D. Amélia para ir instalar um sanatório para tratar os doentes com tuberculose. Atualmente, é o Hospital Osteopédico de Santiago de Eltão. Aproveita e visite este lindo Forte. Aproveita e visite este lindo Forte. Aproveita e visite este lindo Forte. Mãe D. Améu xa. O que é isso?